Me fez bem Essa saudade me faz mal Porque você some assim Só pra me deixar ruim E lá se vão as horas, outra madrugada Esperando você ligar Mas você me ignora Nem lê as mensagens que eu mandei no celular Daí eu perco o sono e fico imaginando Por onde você está E entro em conflito com meu sentimento Só pra variar Juro pra mim mesmo Que eu não vou olhar na sua cara nunca mais Que é definitivo, dessa vez eu volto atrás Mas o amor não deixa Parece um castigo É só eu te ver que eu já abro um sorriso Quero me livrar disso que você fez comigo Mas o amor não deixa E lá se vão as horas, outra madrugada Esperando você ligar Mas você me ignora Nem lê as mensagens que eu mandei no celular Daí eu perco o sono e fico imaginando Por onde você está E entro em conflito com meu sentimento Só pra variar Juro pra mim mesmo Que eu não vou olhar na sua cara nunca mais Que é definitivo, dessa vez eu volto atrás Mas o amor não deixa Parece um castigo É só eu te ver que eu já abro um sorriso Quero me livrar disso que você fez comigo Mas o amor não deixa Falta coragem de ir pra outro e te deixar Mas a verdade é que desse jeito Não dá pra ficar Faz a coragem de lutar Pra te esquecer Pois no momento eu quero ficar com você Que eu já abro um sorriso